Continuam foragidos quatro dos cinco integrantes de uma quadrilha que planejou um assalto milionário a uma unidade das Casas Bahia em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Um dos bandidos foi preso em Pereira Barreto, aqui na região de Aracatuba. O assalto aconteceu nesta loja de departamentos de uma grande rede em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. A quadrilha era formada por três homens e duas mulheres. Eles renderam dois funcionários e saíram levando mais de um milhão de reais em mercadorias e também malotes de dinheiro. A perseguição ao carro, usado na fuga por dois dos assaltantes, começou em uma rodovia de Itapura, já no estado de São Paulo, a cerca de 40 quilômetros da cidade onde o crime aconteceu. Poucos quilômetros depois, a polícia decidiu usar um treminhão para bloquear a rodovia. No asfalto, ainda dá para ver as marcas deixadas pelos pneus do veículo. De acordo com os policiais, os bandidos estavam fortemente armados e um deles, ao perceber que estava cercado, reagiu. O indivíduo que estava dirigindo o veículo desceu com arma em punho, motivo pelo qual houve a necessidade de realizar disparos. E nenhum disparo atingiu ninguém, ninguém feriu? Não. Os disparos acertaram a lataria e os pneus. Um dos ladrões que estava no carro fugiu pelo matagal e o outro se entregou. Ele tem diversas passagens pela polícia e foi levado para a delegacia de Pereira Barreto. Dentro do carro foram encontrados uma arma, os malotes de dinheiro e todos os produtos roubados. A polícia ainda procura outras quatro pessoas que teriam participado do assalto. A rede Casas Bahia disse que está contribuindo com as investigações das autoridades e que a loja em Três Lagoas funcionou normalmente hoje.